E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia da gente conhecer aqui quais são as peças que eu vou usar no upgrade do meu PC, na montagem praticamente de um PC novo. Esse vídeo aqui eu queria ter colocado ele no começo dessa sequência de vídeo sobre o upgrade do PC aqui do canal. Mas como algumas peças foram compradas fora do Brasil, né? Leia-se AliExpress e outras foram compradas aqui e foram chegando em datas diferentes, eu fui adiantando aí o conteúdo de algumas peças aí também pra ir colocando algum conteúdo útil pra você. Bom, vamos começar vendo tudo que eu comprei aqui, né? Algumas coisas aqui não vão ficar no novo PC, elas vão ficar no antigo PC, mas a grande maioria de coisas aqui é realmente pra montar esse PC novo aí, né? Que eu tô chamando de upgrade, mas é praticamente um PC novo. Depois de falar um pouquinho sobre cada uma delas, eu vou colocar o valor individual de cada coisa, né? E o total de quanto eu gastei até agora pra fazer essa montagem e upgrade aí do novo PC do canal. Então vamos começar aqui pelo gabinete, que é esse gabinete Mencer Crusader, é um gabinete Midi Tower aqui, que já tem review, já tem unboxing dele aqui no canal. É um gabinete que a princípio, né, vai acomodar tudo que eu preciso aqui, né? Ele é um pouquinho menor do que eu imaginei, mas com um pouco de paciência eu vou conseguir colocar tudo dentro dele. Vou tirar ele aqui da mesa pra ocupar um pouquinho menos de espaço. Placa-mãe é uma Asus TUF B550ME. Também já tem vídeo dessa placa aqui no canal. Trata-se de uma TUF Gaming um pouco reduzida, né? Em relação aos outros modelos B550 TUF Gaming. Mas é uma placa bem legal, porque o que eu pretendo fazer, ela vai me atender muito bem. Vale frisar também que esse upgrade que eu tô fazendo aqui, ele é um upgrade feito em passos, né? Não é um upgrade definitivo. Porque eu comprei uma placa-mãe pra suportar um processador que ainda não é o que eu comprei. A placa de vídeo que eu vou usar ainda não é a placa de vídeo que eu pretendo usar futuramente. Ih, rapaz... Mas eu já tô montando aqui uma base pra futuramente eu fazer o segundo step desse upgrade aqui, né? Que é trocar processador e placa de vídeo. Por hora o processador aqui vai ser um Ryzen 5 5500, que é um processador da Zen 3. Processador bem legal, né? Arquitetura mais nova, né? Um processador bastante otimizado. Que costuma ter bastante desempenho aí quando combinado com uma placa de vídeo, né? Ele suporta placas de vídeo muito melhores do que essa daqui que você tá vendo. Mas pelo preço eu fiz opção por esse processador aqui, pra ter um processador melhor do que o meu processador atual, que é um Ryzen 5600AF. E ele vai quebrar o galho aí por um bom tempo, mas é bem provável que futuramente eu passe por um Ryzen 7 5700X. A placa de vídeo que você já viu aqui é uma GTX 1650 de 4GB, que é a placa que eu já tenho. Eu vou permanecer com essa placa aqui no meu novo computador até chegar o momento de comprar a nova placa de vídeo, né? Pretendo ter uma boa placa RTX pra fazer alguns testes aí, pra jogar alguns jogos pesados, pra trabalhar com alguns programas aí tendo mais desempenho e pra trazer também esse conteúdo todo aqui pra vocês. E aí pro meu PC atual, que não tem gráficos integrados no processador, né? Que é o Ryzen 5600AF, eu comprei uma placa de vídeo lá no AliExpress, né? Inclusive vai ter unboxing dessa placa aqui no canal também. Teoricamente elas são equivalentes, mas tem algumas diferenças de chip aí que dependendo da aplicação, elas podem ter desempenhos bem diferentes aí. Abre aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, trata-se de uma placa, né? Aquelas placas que a gente compra no AliExpress, que são placas aí recondicionadas, né? São peças aí que eles pegam de placas de mineração, dão uma reformada, dão um tapa aqui, colocam uma carenagem nova e aí vendem lá no AliExpress por um preço bem camarada. Quer um 150? Um pouco mais! Costumam funcionar muito bem, né? Essa daqui eu ainda vou fazer mais testes com ela, pra saber como é que ela vai se sair, mas aparentemente pelos comentários lá no produto, lá no site, no AliExpress, os comentários eram muito bons, pras minhas atividades atuais elas já dariam conta e vai dar conta de muita coisa aí pro futuro dono do computador, com certeza. Pra refrigerar o gabinete, eu comprei aqui um kit de fãs Rise Mode ARGB, é um kit com três fãs e uma controladora, né? São fãs ARGB, então vai ter uma corzinha aí sim dentro do gabinete, né? Até pra testar como é que funciona o Aura Sync, né? Pra sincronizar ele aqui com a placa-mã e tal, fazer um controle de RGB via software aí, pra trazer mais alguns conteúdos aqui pro canal também. Outras fãs que eu comprei também pra usar no gabinete, são essas fãs aqui PCS, Sangue Frio 2, que são fãs de quatro pinos, né? Então aqui eu tenho o controle via PWM, então é bastante interessante também. Essas serão as fãs que vão ficar responsáveis, né? São três, elas vão ficar responsáveis por jogar o ar frio pra dentro do gabinete. E aí, assim como a placa de vídeo, né? Que eu vou permanecer com a placa de vídeo que eu tenho, eu vou permanecer com a fonte que eu tenho, que não é essa daqui. A fonte que eu tenho é uma fonte EVGA 600, e eu vou deixar uma fonte Bronze 500 no PC atual. Por que uma fonte Bronze 500? Porque é uma fonte adequada, né? De potência adequada ao que tem dentro desse PC. O 600 watts tá um pouquinho a mais do que eu preciso, e eu vou acabar passando ele pro novo computador, pra futuramente usar com a placa de vídeo melhor, com o processador melhor, que demande talvez um pouquinho mais da fonte. E aí eu vou permanecer com a minha fonte de 600 watts no novo projeto. E pra deixar no PC atual uma fonte de boa qualidade, vou deixar essa fonte XPG aqui, que também já tem vídeo de unboxing dela aqui no canal. Outros itens comprados também no AliExpress foi esse SSD NVMe aqui, PCI 3.0, 512 GB, e esse par de memórias Netac aqui de 16 GB, dois módulos de 8 a 3.600 MHz. Aí tem esse hubzinho também que eu comprei, pra você ligar até quatro fãs nele, e ligar ele em uma única entrada, se fã ou chafã da sua placa-mãe. E esses são os valores que eu paguei por cada uma das peças, e o valor total gasto até o momento. Nos próximos vídeos a gente vai entrar de fato na montagem, depois na fase de testes desse computador montado, pra gente ver o desempenho, ver como é que tá o equilíbrio das peças, ver se deu tudo certo. Vou mostrar também um pouquinho de gerenciamento de cabos aí dentro do gabinete. E se você quiser saber algo específico sobre alguma dessas peças aí, deixa aí nos comentários, que durante os vídeos da montagem dessa sequência aqui, eu posso ir respondendo essas perguntas também. E pra ajudar você, eu vou deixar os links de todas essas peças aí na descrição, pra você clicar, saber um pouquinho mais, e fazer a compra delas, caso você queira. E é claro, deixa aquele like aí, pra dar uma força pra esse vídeo, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. E se não tá inscrito no canal, essa é a hora. Você tá aqui assistindo meus vídeos, já assistiu mais de um vídeo, e possivelmente ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, pra você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Pra informação sobre a consultoria para compra de peças, tem um destaque lá no Instagram, falando um pouquinho mais sobre isso, e qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar por lá pelo direct também. Muito obrigado por assistir, e eu vejo você nos próximos conteúdos. Até mais!